Fala galera, bem-vindos mais uma vez. Agora a gente está no módulo 2 do nosso curso de administração geral, tudo bem? E nesse módulo nós vamos tratar a respeito do planejamento. Eu vou dar muita ênfase no planejamento, mas antes é necessário que você evidentemente entenda todo o processo organizacional, né? Ou como acontece o processo organizacional. E quando se falar em processo organizacional, o pessoal sempre vai pensar nas funções, funções administrativas, ok? Deixa eu marcar aqui, ó. Funções administrativas, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Você deve se lembrar do seguinte, que lá na teoria clássica de Fayol, ele já conceituou as funções administrativas, né? Que era planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Eram cinco funções administrativas. Na teoria neoclássica, a gente pode dizer assim, né? Na teoria neoclássica nós vamos ter quatro funções administrativas. É importante que a gente entenda cada uma dessas. Vamos caminhar? Vamos lá, ó. Primeiro, evidentemente, é começar pelo planejamento. É importante que você entenda o que significa aí, qual que é a ideia que nós vamos ter a respeito do planejamento. Bom, gente, é o seguinte. Planejar, planejamento é você programar, tá? Programar, você vai estabelecer, tá certo? E você vai definir também. O que nós programamos, estabelecemos e definimos? Na verdade, nós programamos aí quais serão os nossos objetivos. A organização vai fazer isso também, evidentemente. Quais são as suas metas e quais são as suas estratégias. Estratégias. Ok? Beleza? E aí vale lembrar pra você que estratégia é tudo o que se pretende alcançar. Tudo o que se pretende alcançar, a gente pode entender como objetivo. Mas pra que você alcance esse objetivo, é preciso que você tenha metas. Metas bem definidas, metas que sejam atingíveis, alcançáveis, tá bom? Metas que realmente estejam dentro ali do que você realmente pode fazer pra que você alcance o objetivo. Então, as metas, elas precisam ser bem definidas. A gente pode dizer que meta também é algo que se pretende alcançar. Só que a meta, diferentemente do objetivo, ela é mais quantificada. Então, a gente vai ter uma quantificação, ou até mesmo uma qualificação, tá entendendo a minha letra aí, né? Espero. Uma qualificação do que se pretende alcançar através da meta. E o objetivo, ele é mais abrangente. Ele é mais amplo, tudo bem? E nós temos as estratégias. As estratégias nada mais são do que os caminhos. São os caminhos. São os caminhos que vão levar você até o seu objetivo, até a sua meta. São os caminhos que você vai traçar. Nós traçamos estratégias. Traçamos caminhos pra que você tenha realmente um bom planejamento. É preciso verificar qual é a melhor estratégia. Por exemplo, você tá estudando pra concurso público. Logo, você fez um planejamento de qual seria a melhor estratégia pra que você alcance aí o seu objetivo maior, né? Que é passar no concurso. Tudo bem? Veja, planejamento. Outra coisa que é importante. Só mudar de cor aqui pra não ficar tudo igual, né? E não cansar aí a sua vista, tá? Deixa eu... aqui verde. Planejamento, pessoal, é uma ideia também que a gente vai ter de reduzir as incertezas. Tá bom? Reduzir as incertezas. Sempre pense numa coisa. Que planejamento é para o futuro. Nós nos planejamos pensando no futuro. Nós, inclusive, criamos cenários. Cenários, imagens futuras. Tudo bem? Então, é pensamento futuro. Porém, o futuro... Se tem uma coisa que o futuro é... É incerto. O futuro é incerto. Ou seja, a gente não tem uma certeza absoluta do que vai acontecer amanhã ou depois, né? Verdade? Então, você faz o quê? Você faz um planejamento para que você possa reduzir as incertezas. E para que você tenha um bom planejamento, é preciso e necessário, na verdade, que você tenha o quê? Ô, cadê a canetinha? Volta a caneta. Aqui, achei. É preciso, na verdade, que você tenha o quê? Informações. Opa. Informações. Tá bom? Dados. Dados. Então, logo, você tem que fazer o quê? Um levantamento. Um levantamento de dados. Desses dados, dessas informações. Pensar em possibilidades, probabilidades de acerto, de erro. Entendeu? Tá bom? Mudanças que podem ocorrer repentinamente. De repente, de repente, pode ter uma mudança, alguma coisa assim. Então, tudo isso tem que ser pensado no planejamento. Então, quanto mais dados você tiver, quanto mais informações você tiver de uma situação... Vou até descrever essa palavrinha aqui, que eu acho que é importante para nós, né? Deixa eu só mudar a cor aqui, que está muito igual, né? Então, quanto mais informações você tiver de uma determinada situação, mais chance você vai ter de acerto. Mas cuidado, hein? Dizer que planejamento elimina as incertezas, isso está errado. Não vai nessa onda, não. Tá bom? Beleza? Então, planejamento é basicamente isso aí. Claro que, como o módulo é totalmente voltado para planejamento, a gente vai discutir mais sobre isso, sobre planejamento, ok? Vamos lá, continuando. Uma outra coisa importante também para você saber é sobre a organização. Depois que foi planejado, você precisa organizar. Organizar, pessoal, nada mais é do que colocar em prática, colocar em prática aquilo que foi, na verdade, planejado. Então, planejamento a gente pode pensar que é colocar no papel e organização é colocar em prática. Quando nós organizamos, significa que você está implementando, fazendo a implementação daquilo que foi, na verdade, planejado. Você está, na verdade, implantando aquilo que foi, fazendo a implantação daquilo que foi, na verdade, planejado, ok? Podemos pensar também, pessoal, que a organização é a execução, é executar aquilo que foi, na verdade, planejado. Então, aqui na organização, a instituição vai procurar fazer o quê? Ela vai procurar, na verdade, alocar todos os recursos, ok, do planejamento. Então, tudo aquilo que foi planejado, ela tem que alocar os recursos da maneira adequada para que a coisa realmente possa acontecer e possa se materializar. Ou seja, né, a gente vai ter aqui também a ideia da materialização do planejamento através da execução. Senão, o negócio fica só no papel, não pode, tem que ser colocado em prática, materializar tudo aquilo que você entendeu que era correto para a organização, tá? Então, a organização, ela vai fazer isso, vai verificar, poxa vida, nós fizemos esse planejamento, o nosso planejamento está voltado a isso, as nossas estratégias são essas, agora nós precisamos fazer o quê? Implementar tudo isso, tá bom? Vamos alocar esses recursos. Então, é isso que vai acontecer nessa função administrativa aí chamada organização, tudo bem? Vamos lá. E nós temos também a direção. A direção, ela tem dois focos aqui. O primeiro foco da direção é a coordenação, tá bom? E o que que essa coordenação vai fazer? Lá vai, precisa fazer ajustes. Fazer ajustes. Harmonizar. Veja que interessante, pessoal. Eu costumo dizer o seguinte, que num planejamento, nós fazemos um planejamento pensando na, fazendo uma previsão para o futuro, lembra que o futuro é incerto? E claro que você, na verdade, fez aquela previsão de acordo com dados, com informações que você tem. Só que na hora da execução, evidentemente aparecem o quê? Os imprevistos. Coisas que você não contava. Então, a gente vai ter aí os imprevistos. E por conta desses imprevistos aqui, você passa a ter o quê? Barreiras. Obstáculos. E como lidar com essa situação? Fazendo ajustes. Você precisa se ajustar à realidade. Você precisa ajustar o que é planejado com o que está sendo executado. Ok? E harmonizar o planejamento com a execução. Então, por isso que a parte da direção, da coordenação, ela se faz importantíssima. Então, existe uma interdependência dessas funções administrativas. Ok? Outra coisa também interessante aqui, na direção, é a liderança. A liderança. Tá? Inclusive, liderança, pessoal, vai ser um tema à parte para a gente estudar. Muito importante. Existem muitas teorias motivacionais e teorias de liderança. Elas se completam. Mas, aqui nesse momento, é só para você saber que a liderança tem a ver com motivar, influenciar, persuadir. Tudo bem? Eu já vi prova de concurso aí, de algumas organizadoras, colocar a liderança como exemplo de manipular. Cuidado, hein? Fala que não. Com certeza isso vai estar errado. A liderança, na verdade, é aquela pessoa que é líder, ela tem a capacidade de estimular e fazer com que as pessoas realmente façam aquilo. Fazer com que aquelas pessoas realmente executem o planejamento. Tem a execução do planejamento. Por isso que a direção vai ser essa ideia mesmo de você ter aí ajustes, tanto do planejamento com a organização. Ok? Porque vai ter muito a ver com isso. Liderar com o intuito de motivar que as pessoas façam exatamente aquilo que foi planejado. Beleza? Mas, olha só, a gente vai ter um módulo específico aí, voltado à liderança e motivação, onde eu vou discutir bastante sobre isso. Vamos caminhar? Vamos lá. Controle, pessoal. Nossa, controle é algo importantíssimo também. Lembrando que o controle é cíclico. Por quê? Porque ele é constante, o controle. E por que o controle é cíclico? Porque a primeira coisa que deve ser feita é definir um padrão de algo. E aqui tem muito a ver, sabe com o quê? Com desempenho. Então, o controle é muito voltado a desempenho. Veja bem, se eu quero alcançar o meu objetivo, eu preciso ter um índice de desempenho. Então, para isso, eu preciso definir meu padrão de desempenho para que eu alcance o meu objetivo. Por exemplo, você está estudando para concurso, certo? Então, qual o seu objetivo? Passar no concurso público, evidentemente. Agora, como você vai saber se você realmente está chegando próximo desse objetivo? Se você tiver uma avaliação, fizer uma avaliação do seu desempenho. Para isso, é importante que você faça o quê? Possa definir o padrão do seu desempenho. E quando você definir o seu padrão de desempenho, o que você vai fazer na sequência? Você vai monitorar. Se realmente está fazendo daquele jeito, ok? E aí, a consequência disso é que você vai depois ter que avaliar. Avaliar o quê? A definição do padrão de desempenho se bateu aí com o que realmente você fez, ok? Bom, e nesse caso, dá para corrigir. Nós vamos ter aqui a correção, certo? E aí você define o novo padrão de desempenho e começa tudo de novo. Por isso que ele é cíclico, tá? Controle tem a ver com monitorar. Controle tem a ver com avaliar. Você vai avaliar o seu desempenho. Avaliar o desempenho. Muito importante. Tá bom? Checar, verificar, tá? Fiscalizar. Certo? Fiscalizar. E o controle, pessoal, ele pode ser um controle... Deixa eu só pegar aqui outra cor. Isso. O controle pode ser um controle a priori, que é um controle antes, né? Tá? Antes mesmo de executar, você já faz um controle. Por exemplo, eu primeiro planejei minha aula. Depois eu fiz o quê? Um controle. Controle antes. Avaliei, verifiquei, fiscalizei, monitorei para ver se estava tudo ok. Você vê que eu estou transformando minha aula, né? Os módulos. Eu tenho aulas desses módulos. Então, é tudo um planejamento que eu fiz. E antes mesmo de executar, eu já vou fazendo o quê? Já vou fazendo um controle para ver se está tudo ok, se está faltando alguma coisa e assim por diante, ok? Então, você tem um controle a priori. Mas a gente pode ter também um controle aí... Opa, cadê, cadê? Um controle concomitante. Concomitante. Tá? Ou seja, um controle durante. Então, durante a execução, você já vai fiscalizando, avaliando, verificando, monitorando, tudo bem? E nós vamos ter também um controle aí, a posteriori. Um controle pós, depois, que serve muito, na verdade, para aprendizado, ok? Um controle para corrigir. Você já fez, não tem como voltar mais atrás, né? Já foi executado. Mas você pode melhorar, aprender com aquilo para que na próxima vez seja mais eficiente e eficaz. Tudo bem? Então, o controle é isso. A priori, concomitante a posteriori, definir o padrão, monitorar, avaliar, corrigir. E tudo isso voltado aqui a desempenho. E por conta disso, pessoal, nós vamos ter essa ideia aqui de ciclo, né? Definir padrão, monitorar, avaliar e corrigir, que é justamente o que eu acabei de explicar para você. Certo? Tudo voltado a quê? Ao desempenho, para que você possa observar se você está no caminho certo de alcançar seus objetivos, suas metas ou não. Certo? Se você percebe lá no final que, poxa vida, meu desempenho não está satisfatório, então eu preciso corrigir para melhorar isso aí e ter a chance maior de alcançar o meu objetivo. Certo? Bom, e já falando sobre processo organizacional, e aqui a gente ainda está na parte do controle, é importante a gente entender que o controle tem a ver com o quê? O controle tem a ver com a avaliação, a avaliação de desempenho. Certo? A avaliação de desempenho. Então, nós vamos ter aí alguns E's do desempenho, a começar pela eficiência. E a eficiência é justamente a ideia de você fazer mais com menos. E a eficiência é utilizar o recurso da maneira certa, da forma certa, ok? Sem desperdícios, né? Ser eficiente. Só que além disso, você também precisa da eficácia. E a eficiência, a ênfase está no resultado, alcance dos resultados, ok? Beleza? E a efetividade é aquilo que vai causar impacto, que vai mudar, que vai surtir efeito, ok? Principalmente quando se trata aqui do público externo, seu público externo, causar efeito, impacto, transformação. Então, a efetividade tem muito a ver também com transformação. Importantíssimo. Beleza, pessoal? Importante guardar esses conceitos aí. Só que a gente ainda tem também economicidade. Economicidade é você, na verdade, ser econômico. Tem a ver com ônus, né? Com o custo que vai ter daquilo. Então, ter o menor, menor ônus possível. Mas, professor, isso aí não me parece com eficiência? É, a economicidade está muito próxima da eficiência. Mas, veja que ser eficiente é você utilizar o recurso da maneira correta. Não necessariamente ser econômico, mas você utilizar o recurso da maneira certa. Aqui tem muito a ver mesmo com ônus, com dinheiro, tá? Com o recurso que você tem ali de ter o menor ônus possível com aquilo. Tudo bem? E a execução é a realização. É a realização, tá? Das atividades, das operações. E excelência, pessoal, tem a ver com o quê? Excelência tem a ver com qualidade, tá bom? Ou seja, excelência é porque tem que estar de acordo com os padrões de qualidade. É importantíssimo que esteja de acordo, em conformidade, com os padrões de qualidade. Do desempenho que você almeja, né? O meu desempenho tem que ser esse. Então, qual é o padrão de qualidade do meu desempenho? Eu tenho que realizar essa atividade. Tem que ser pelo menor ônus possível. Utilizar o recurso da maneira correta. Chegar nos resultados e causar impacto para o meu público externo aí. Por exemplo, o cliente. Já pensando numa organização, numa instituição. Ok? Beleza? Assim nós finalizamos a primeira aula aqui do módulo voltado a planejamento. E nós entendemos um pouco aí sobre o processo organizacional. Que é o planejamento, organização, direção e controle. Claro, fico aguardando você na próxima aula. Até lá. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acabou de assistir uma aula, uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no curso preparatório, gabaritando Peruíbe, cargo para agente administrativo e auxiliar administrativo. Espero que você tenha gostado. Aliás, se você chegou até aqui, porque você gostou, né? E se você gostou, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório para a Prefeitura de Peruíbe, para esses dois cargos. E são inúmeras as vantagens de você estudar aqui com a gente. Ó, acompanha aí comigo e dá uma visualizada em algumas das vantagens que você vai ter sendo aluno aqui do Vencendo Concursos. Bom, em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato ao curso. No momento que você adquirir, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Chega um e-mail para você imediatamente após a compra, tá bom? Login e senha para você acessar a plataforma. Acesso ilimitado. Você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Não tem limitação de views. Lembrando que o curso, ele fica válido para você utilizar até a data da prova, ok? Você vai ter teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Sabemos que quanto mais questões você resolver e ainda por cima, com o comentário dos professores, melhor ainda. Você vai conseguir fixar a informação e alcançar a tua sonhada aprovação no concurso. E material em PDF, né? Para complementar os seus estudos. Lembrando que o Vencendo Concursos, a ênfase, o foco dele são aulas em vídeo, tá? O material em PDF são os slides que os professores trabalham na aula. E aí a gente transforma em PDF para ficar melhor para você, ok? Estamos com um valor de lançamento. Eu não sei até quando vamos conseguir segurar esse valor. Então, se você está assistindo a esse vídeo, clica no link abaixo, na barra de descrição, na barra de comentários. Vai ter o link do curso, você vai ser redirecionado. Lá tem mais informações, inclusive, tá? Valor de lançamento de R$397,00 por apenas R$197,00 ou 12 vezes de R$19,65. É isso mesmo que você ouviu. Você vai pagar somente isso para ter um curso online completo para o concurso da Prefeitura de Peruíbe, tá bom? Então, clica no link, na descrição, na barra de comentários. Lá na página do curso, você vai encontrar as informações. Lá também tem um chat online. Se você tiver alguma dúvida na hora, é só chamar a gente no chat online. Vai ter um consultor nosso para te atender e para assinar todas as dúvidas. Ou você também pode chamar na central do WhatsApp. Está aí o número aparecendo para você. 11 DVD 974656052, tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, ó. Clica no link, já faz a sua matrícula e já começa a estudar aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. A gente se vê. Bora lá. Clica no link, já faz a sua matrícula e 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 já faz a sua matrícula.